Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal mais santo no YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, hoje eu quero mostrar aí pra vocês duas coisas bizarras que uma inscrita do canal encontrou aí. E é isso mesmo, se não ouviu errado, não precisa voltar o vídeo pra conferir. Uma inscrita do canal mulher, não é só moleque aí dos Xvídeos do RedTube que assiste o canal PlayHard, me mandou lá pelo Instagram. Pra quem não me segue no Instagram, é uma das redes sociais que eu respondo mais comentário. Então se você quer mandar alguma coisa pra mim aí, provavelmente lá seria o lugar mais fácil de eu ver. E voltando ao vídeo, essa inscrita mandou duas coisas bizarras que aconteceram com ela no mesmo dia, jogando aí Clash of Clans. E eu vou mostrar pra vocês aí, não vou enrolar muito. Bora ver aí que doideira foi essa. Galera, e o primeiro ataque aí da inscrita, chamada aí a conta dela, chama Lala. Tava no clã Veteranos BR, foi contra esse CV9 aí, não importa o começo do ataque. Pode ver que ela tá levando aí Valkyria, Goblin, Arqueira, Bárbaro, Quebra Muros, Gigante, Rainha Arqueira, Curadora. Tá levando a porra toda nesse ataque. E vamos ver aí o que importa pra gente. É o último momento desse replay. Vou deixar o ataque rolando aí e já volto. Pera aí que eu já volto. Galera, faltando aí 33 segundos pra acabar esse ataque. Você pode ver que tem umas arqueiras ali batendo no centro da vila. E aí as arqueiras vão acabar morrendo pra uma X-Besta. E a vida do centro da vila vai ficar por um fio. Por muito, muito, muito pouco. E faltando 10 segundos aí pra terminar esse replay, eu vou dar um pause aqui. Galera, infelizmente esse não foi um farm muito bom. A Lala não conseguiu roubar muita coisa aí. Mas aí ela olhou e falou assim, eu tenho dois quebra-muros aqui e eu não consegui nenhuma estrela nesse ataque ainda. Será que tem como fazer alguma coisa? E teve sim, galera. Se liga onde ela soltou os quebra-muros pros quebra-muros irem diretamente pra perto do centro da vila. E quando eles explodiram ali, parceiro, já levou o CV, pegou uma estrela, levou aí, não perdeu troféu, etc. Eu achei muito top essa jogada. Foi muito insana. Eu não faria isso, provavelmente, eu nem lembraria que eu conseguiria levar o CV aí pra pegar uma estrela, jogando os quebra-muros. Isso aí é pra vocês não desvalorizarem aí os destruidores de muro. Nunca desvalorizem as tropas aí, destruidor de muro, goblin. Você não sabe quando você vai precisar deles. E vamos ver mais uma doideira que aconteceu com essa mesma inscrita. Galera, novamente aí a Lala tá em outro clã agora. Então, um salve aí pro pessoal do Cachaças Royale, nome bem bizarro aí desse clã. Mais um salve aí pra essa galera. E, novamente, não é o começo do ataque que importa pra gente. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, botar uma música e já volto. Essa vila aí tinha muito mais recurso. Pera aí, pera aí. Galera, faltando aí 34 segundos, você pode ver que dessa vez ela conseguiu roubar muito mais recurso nessa vila. E aí tinha um Rei Bárbaro brigando ali com umas arqueiras, com uma Rainha Arqueira. E na hora que o Rei Bárbaro vai pular o muro pra bater na Rainha Arqueira, ele toma uma flechada em cima do muro e cai morto em cima do muro, parceiro. Vou botar até o replay aí, eu nunca tinha visto isso, eu achei muito engraçado. É Homem-Aranha essa porra desse Rei Bárbaro aí querendo subir muro. E já toma logo uma flechada do Gavião Arqueiro que tava embaixo do muro ali. Desculpa aí, galera, que eu vi Capitão América Guerra Civil, então eu tô com isso na cabeça. Achei muito top o filme. Mas foda-se, o que tem a ver? Não tem nada a ver esse canal aqui com o Capitão América. Achei muito bizarro aí essas coisas que aconteceram aí. Valeu aí por ter me mandado esse replay lá no Instagram, curti muito. E, galera, não sei que dia que eu tô postando esse vídeo, mas me desculpem aí, como eu falei pra vocês, eu avisei no começo da semana. Essa última semana aí eu postei pouco vídeo, porque tava muito corrido com provas aqui nos Estados Unidos. E nesse final de semana aí do dia 14 de maio aí, eu vou tá voltando pro Brasil, fazendo a mudança de novo pro Brasil. Então vai tá corrido também. Mas a partir desse domingo, você pode ter certeza que segunda, terça, quarta-feira vai começar a voltar os vídeos aí. E depois que eu me ajeitar no Brasil, vai ter vídeo todo dia, frequentemente. Não vou mais dividir quarto, igual eu divido aqui nos Estados Unidos. Então a liberdade aí de gravar vai ser muito maior. Nego deve tá pensando aí, foda-se, PlayHard. Eu quero ver vídeo, não quero saber da sua vida, não. Mas é porque muita gente me pergunta, muita gente manda mensagem no Instagram, no Snapchat. E quem achar ruim também, nem ligo. Eu sei que quem tá junto sempre vai tá. E com o seu like no vídeo, eu já sei aí que eu posso contar. Meu irmão, eu tô virando rapper. Vocês viram aí que eu tô virando rapper nesse negócio agora. E quem achar ruim também, nem ligo. Eu sei que quem tá junto sempre vai tá. E com o seu like no vídeo, eu já sei aí que eu posso contar. E tamo junto, galera. Deixa like no vídeo aí quem curtiu. Canal PlayHard, valeu, é nóis. Fui. Fui.